Do dia 19 a 23 de abril, acontece em Campinas a décima edição do Festival de Fotografia Hércules Florenci, organizado pelo Instituto de Artes da Unicamp em parceria com fotógrafos da cidade. O festival nasceu de uma ideia de fomentar a fotografia aqui em Campinas, e depois a gente foi se aprofundando, a gente conheceu a história do Hércules Florenci, que fez a descoberta isolada da fotografia aqui em Campinas, daí a coisa foi crescendo, ele começou na PUC, e depois ele foi se expandindo para a cidade, e hoje ele está tomando conta de grande parte da cidade. Esse ano o tema do festival é febre. Por que a febre? A febre, um tempo atrás, separou Campinas, e a Citação Cultura era a linha divisória disso, entendeu? E daí esse festival, esse tema já tem que pensar no faz um tempo já, e hoje a febre amarela tomou conta de novo, voltou para cá. Então a gente está trabalhando com a febre criativa, uma febre para pegar e impressionar as pessoas a estarem fotografando mais, e pensando melhor no que ela está fazendo. A participação da universidade, dessa vez, quer também fazer um trajeto entre a universidade, sua forma de pensar, sua forma de fazer pesquisa, de expressão artística, e a cidade de Campinas. Ou seja, as maneiras com as quais os artistas, os fotógrafos, as pessoas transeuntes, os moradores e habitantes da cidade de Campinas participam desse tipo de programação cultural, entende? Então, começar com essa situação que é a do fórum, com reflexão, também permite a gente a visitar as exposições, a participar dos workshops, das mesas de discussão que vão acontecer na Estação Cultura, e outros lugares espalhados pela cidade, com algum grau de crítica mais elucidada, mais evidenciada. Eu acho que é assim que a gente está vendo essa participação também. A abertura do festival contou com a palestra Investigações Contemporâneas da Fotografia e seus encontros com a paisagem urbana. O fotógrafo Cássio Vasconcelos conta um pouco sobre o seu trabalho. Um deles é o coletivo, são imagens construídas, sempre a partir de centenas de outras fotografias, de diferentes fotografias aéreas, que eu crio uma paisagem imaginária. Então, são trabalhos grandes, fotos diferentes, e que sempre falam com a ação do homem sobre o planeta, o excesso das coisas, todas essas questões. É uma maneira de fazer refletir, né? Acho que na arte, não é que a gente está dando as respostas, mas a gente faz questionamentos, mostra a nossa percepção, e sempre um olhar diferente. O público também pode conferir workshops, exposições, shows, performances e intervenções a céu aberto. Ana Angélica, curadora da exposição Imagem Mágica, comenta. Essa exposição, especificamente, ela tem um caráter, assim, educativo e pedagógico, porque ela fala da origem da fotografia, assim, da origem no sentido do que é mais simples na fotografia, né? Então, assim, a gente faz uma foto, né, hoje em dia com o celular, e a gente não pensa muito sobre como aquela imagem se formou, né? E a imagem se forma por meio de um processo que é físico, natural, né, que é o princípio da câmera escura, né? O festival acontece no campus da Unicamp e em diversos pontos da cidade de Campinas. Para saber mais, acesse o site festivalherculeflorense.com.br Música 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 Música